Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi trazer como foi meu relato de parto. Eu espero que vocês não se assustem, pois cada parto é diferente. O meu foi diferente, o seu também pode ser diferente. Não são todos os partos exatamente iguais. Tem características sim, mas não são totalmente iguais. Bom, eu espero que vocês gostem, mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para o nosso canal e nossa família poder crescer. Muito obrigada gente pela atenção e vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu dei entrada na maternidade municipal, o Fala Like, no dia 17 de março de 2018. É exatamente às 9 horas. Bom, quando eu dei entrada na maternidade, eu estava com fortes dores na região abaixo da barriga. Quando eles foram fazer os exames em mim, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Eles falaram que eu iria ficar internada, mas nisso eu não tinha levado bolsa nem nada. Eu falei, mãe, como que eu vou ficar aqui se eu não trouxe nada para o bebê? Bom, porque naquela semana eu tinha ido quase todos os dias para a maternidade. E nesses todos os dias eu levava bolsa. E o médico falou, não pode voltar, porque o seu neném não vai nascer hoje. O médico falou assim para mim, o seu neném vai nascer no dia 17. E é isso, eu falei, mas o doutor não vai. O doutor falou assim, ele vai nascer sim. E foi justo no dia, eu caí no brantão desse mesmo doutor. Eu fui lá no dia 17 e sim, ele estava lá. Ele falou assim, eu sabia que você ia voltar hoje. Eu falei, será que ela nasce hoje? Ele falou assim, sim, ela nasce hoje. Eu estava de 39 semanas mais 5. Gente, desculpem o barulho, é que a neném está aqui e não tenho com quem deixar ela. Mas voltando para o vídeo. Eu dei entrada, fiz os exames e o que acabou acontecendo? Eles falaram que eu iria até ficar encanada, como eu disse. Eu fui para a sala que eles colocam a gente num quarto, né? E lá eu fiquei. Depois, veio mais uma gestante. A mulher já estava no terceiro filho e estava gritando de dor. Eu ainda não estava sentindo contrações. A minha dor era muito fraca. Já era mais ou menos meio dia. O médico falou, vamos ver como que está? Eu ainda estava com 5 dedos dilatados, não tinha dilatado nada mais. O médico falou assim, bom, a gente vai ter que induzir o seu parto. Eu falei, como assim? Daí ele me explicou que eles vão me dar um soro, aumentar mais a contração, a dor e dilatar. Beleza, fiquei no soro mais ou menos uma hora. Quando deu umas duas horas, eu comecei a sentir fortes dores, que pareciam que minha alma estava saindo do corpo. Porque a pior coisa de seguir o neném não é a hora que você vai parir, mas sim as contrações que você sente. Bom, eu ia para o chuveiro, não adiantava. Ficava na bola, não adiantava. Andei todo o hospital, também não adiantava. As dores eram intensas. Mas as enfermeiras me recomendou. Fique embaixo do chuveiro. Eu não queria ficar debaixo do chuveiro. Era um negócio minúsculo. Uma água quente, quente suas costas, pelando você com dor irritada. E ainda eles me falaram. Quando você tiver vontade de fazer cocô, não faça. Eu falei, meu Deus. Bom, meu marido estava lá comigo, então tá. Daí eu não estava aguentando, eu deitei na cama. Fiquei em 15 em 15 minutos, os médicos estavam vindo fazer toque em mim. Estava com 6. Daqui a pouco mais 10, 7. Quando deu 10 centímetros de dilatação, fiquei com uma vontade, muita vontade enorme de ir no banheiro. Fui no banheiro. Eu consegui. Eu fiz a força. Na hora que eu fiz aquela força, a cabeça da neném estava coroando. Eu gritei, porque estava doendo. Nisso, meu marido chamou a enfermeira. A enfermeira Sônia. Graças a Deus, eu sou a melhor enfermeira do mundo. Ela ficou do meu lado a todo momento. Desde os dias que eu estava indo lá, eu sempre pegava o plantão dela. Ela sempre foi um amor comigo. Bom, feito, a chamada a enfermeira Sônia, ela foi. Ela falou assim, ela mandou me deitar na cama e chamou o médico. Ele fez o toque. Ele falou, bom, o seu neném vai nascer aqui. Agora? Eu falei assim, agora? Daí a enfermeira Sônia falou assim, mas aqui não é apropriado. Então, nós fomos para a sala de parto. Eu não fui de cadeira de rota, eu fui andando. Segurando. Embaixo, andando devagar. Um monte de médico do meu lado. Por quê? Por quê? Vários médicos. Porque tinha estudante. Se não me engano, tinham cinco estudantes. E tinha uma médica recém-formada. Ela também estava no meu quarto. Bom, deitei na maca. Me posicionaram na posição e me mandaram fazer força. Contaram até dez e eu fazia força. Mas eu não estava tendo mais força para fazer a tal força. Então, o que o mestre teve que fazer? Ele subiu em cima e carcou. Tipo, fez um negócio. Ele falou que é uma manobra de... Ai, eu não sei o nome, não. O nome que saiu lá. E a Mariana saiu. O que a Mariana saiu? Foi aquele negócio. Rasguei inteira. Nossa, mas na hora que eu vi a Mariana saiu roxa. Roxa, roxa. Ela não chorou nisso. A pediatra veio correndo. Pegou ela. E levou ela para um canto. Enquanto os outros médicos estavam prestando assistência em mim. Mas como eu posso... Como eu faço? Nisso, quando eu estava fazendo força, tudo. O pai da Maria toda hora, assim. Ai, meu Deus do céu, amor. Que não sei o que faz coisa. E toda hora no WhatsApp. Eu falei, senta aqui, moleque. E daí eu falei, eu quero minha mãe. E minha mãe estava trabalhando. Daí, foi como, assim. A enfermeira, Sônia, veio e deu a mão para mim. Ela falou assim, vai dar tudo certo. Mas eu estou com medo. Que não sei o que. Daí eu mais falando que você tem medo. Falaram algumas coisas, sabe? E deu uma vez, fez aquela manobra e a Mariana saiu. Como eu disse, a Mariana saiu muito roxa. A Mariana não chorou. Eu achei muito estranho. Eu comecei a chorar na hora. Daí, daqui a pouco, a pediatra limpou ela. Em ponto, bateu nela. E daqui a pouco, você escutei aquele gritinho. Para o meu alívio. Mas, daí, trouxeram a Maria para mim. Primeira coisa que a Maria fez, foi pegar na teta. Ficou certinho. Daí, eu fiquei muito feliz. Eu não queria desagradar dela por nenhum signo. Mas eu tinha que desagradar dela para, pelo menos, a enfermeira da banha. E aí, a enfermeira que deu banho era a enfermeira Sônia. Eu pedi para ela dar banho, porque eu não confiava em mais nenhum enfermeiro. Depois disso, a minha mãe chegou. Não pôde entrar, gente. Para vocês terem noção, como que o hospital era tão rigoroso. Depois que eu saí, eu estava no corredor para poder ir para o quarto, voltar para o quarto. A minha mãe chegou. Ela ligou para a minha mãe e minha mãe chegou. A minha mãe passou direto, assim, tipo assim. Cadê o meu filho? Eu falei, mãe, é eu. Tipo, eu estava com o cabelo dessa juba, assim. E minha mãe, nossa, você parou com esse cabelo. Eu falei, nossa, você vai reparar o cabelo? Maria estava deitada aqui em cima de mim. A minha mãe chegou. Oh, meu brinquinho, mais lindo. Eu achei que ela estava falando com a minha mãe, mas ela estava falando comigo. Daí, depois ela viu o marido, ai, que japonesinha, uma linda. Desse jeito, gente. Daí, fomos para o quarto, ficamos lá. A enfermeira foi tão legal que ela fechou a porta. Porque lá só pode um acompanhante por vez. E realmente foi um acompanhante por vez. Daí, a minha mãe ficou lá comigo. Deu 10 horas, os acompanhantes têm que ir embora. A gente fica sozinha. E foi a troca de turno. A Sônia foi embora. Daí, vem a minha enfermeira. Bem cavala, sabe? Isso é a única reclamação que eu tenho do hospital. Porque as enfermeiras é da noite, sabe? Elas não te dão assistentes em nada. Você tem dúvida, como você é muito primeira viagem. Elas falam assim... Ah, ninguém mandou você arranjar filho, que não sei o quê. Ah, abriu as pernas, você que cuide. Tipo assim, sabe? A gente faz você lá embaixo. Mas daí eu conheci uma enfermeira da noite também. A única que salvou a enfermeira é Sirlene. Ela faz tudo noite de manhã. Eu não sei como aquela menina não cansava. Ela cuidou muito bem de mim, junto ela e a Sônia. Todas as vezes eu fico entornando no hospital durante quatro dias. E a gente sente falta da casa. A gente nunca dá valor. Mas quando a gente tá longe, a gente dá. Eu não tenho o que reclamar. Assim, foram as enfermeiras. O atendimento pelo SUS foi muito bom. Os médicos foram excelentes. A doutora Cristina, o doutor Roberto, a enfermeira Sônia, a Sirlene, todos os que participaram. Eu só tenho realmente que agradecer. Que eles me ajudaram a trazer a coisa, a pessoa mais importante da minha vida. Que foi a minha filha. Eu agradeço a todas eles. Agradeço a maternidade, aos profissionais da administração. Então, também foram muito atenciosos comigo. Eu só tenho que agradecer a todos. E, gente, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês gostem. E, gente, você que está grávida e não está, não se assuste. A maternidade dá um susto na gente. Mas não é um bicho de sete cabeças. Um parto não é um bicho de sete cabeças. Não é aquela dor insuportável. É uma dor que você vai estar vendo. Vai trazer o amor da sua vida. E eu só tenho que agradecer. Porque me trouxe essa pessoinha. Ela é meu tudo. Ela é minha vida. E o vídeo fica por aqui, realmente, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E aí E aí E aí